Galera, voltei aqui O moleque tava indo embora Tenso, mano Aqueles dois barulhos foi muito sinistro, mano E aí, que nóis, galera A Bárbara tá aqui, ó Como a mão baixa, que ela tava meio dormente Mas dá pra mexer? Os dedos tá Basicamente, galera Ela foi atingida aí na mão por uma paca Ela falou que nóis, sujou até sua blusa aqui, ó De sangue Tô com o dedo também? Mano, tá puxa Só lembrando, galera O canal de todo mundo tá na descrição Se inscreve no canal Show do Mundo Porque cada canal tem uma visão diferente Eu coloquei aí o canal da Bárbara também Ela tá chegando a mil inscritos Então, todo mundo agora Desce aí, se inscreve no canal dele E bota aqui pro vídeo Pra continuar assistindo Olha o cabelo bem bonito Isso aí Olha isso, velho Agora tá indo embora Ai, que macera Tem uma rosa saindo dela ali, ó Nossa, olha isso Olha a cara Olha isso, olha a cara Olha a rata Olha o olho dela, galera Nossa, parece mesmo, né? Que tá fazendo visão Olha o olho vermelho O que que é esse líquido aqui, velho? Então, mano De verdade É de vela, mano Será que tinha alguma coisa dentro dela? Se tinha daqui Não A bomba chegou a te atingir o negócio Era uma bomba até pra ver Porque não achou nada de bomba, sabe? Enfim, o carro vai embora Você quer que a gente acompanhe até ali? Melhor, né? Vamos todo mundo juntos Pra não ter um perigo Vamos lá, então Vamos acompanhar o Galvão até na porta, né? E eu... Galera, essa boneca, mano Quem tem que ir embora também com você? O Cris? O Cris ir embora também? O Cris falou que ir embora? Imbora, mano Você já vai também? Vou E você, Matheus? Perigoso pra aqui, mano Ah, eu não sei, mano Eu tô com o maior medo de ficar aqui, mano Tá foda Acho que eu vou também, mano Matheus e o Cris também ir embora, velho Vai com o Galvão Tá muito intenso Deve ficar só nós Pô, eu queria ficar pra gravar mais Mas se não, eu acho que eu vou também Tá muito ruim aqui, mano Mó energia pesada Eu não vou embora só os anos também, mano Fica aí Vai ficar? Fechou, vamos com eles aqui ali Ó, vocês gravam indo embora aí O que vai dar no caminho aí Qualquer coisa, galera Vê o vídeo aí De vocês também irem embora Por mais a gente... Ah, não tem cinco dias, né? Susto, mano Olha que estranho, mano Parece que pegou mais fogo agora, mano Ó, fora Sai fora, velho Mó, tá mesmo? Ah, mano O bagulho tá pesado demais, galera Complicado Enfim, galera Isso eu vou embora agora O Galvão, Matheus Se o Cristiano vai embora Porque o Matheus tá falando Que tá muito pesado pra ele E realmente, né? O que que é esse começo de... Quatro vídeos Tá no quarto vídeo Olha o que aconteceu já, velho Só B.O. já aconteceu Vamos descendo aí Vamos só até essa partinha de baixo Aqui, não vamos até lá embaixo não, galera Vamos só até ali Porque a gente vai continuar aqui Porque você é a... Você tem certeza que era a Amanda Que você viu? Eu vi ela Você tem certeza? Lembra que eu tinha visto? Então ela tá aí Será que ela ainda tá com aquele negócio lá De só ela conseguir ver? Lembra? Pode ser, hein, mano Porque a gente não viu, velho Não tinha como Não tinha como E a gente foi muito rápida Não, mas eu vi ela meio que não tava Tipo, a gente que nem eu Não Ah, então você tá vendo ainda, velho Não é possível, mano Porque a gente não viu A gente não viu nada Eu não vi não, pô Eu só escutei aquele barulho que eu te amei ainda Eu falei, nossa, que barulho é esse? E aquela fumaça verde Nossa, você é louco Mas é isso, galera Vou cortar aqui, vamos descer aí Você é louco, mano Tenso demais Tensoope Assim Tchau 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 Coxa Tchau 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 Beata Tchau 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 将otico Tchau Teve Tchau Tchau Mas... O que? O que?! Não perdiou, mano. O que você quer? No! Música 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 BOO! AAAAAAAA! There it is. Thanks! Thanks! Hey! Hey! Who are you? How come you're in here?